E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? E esse friozinho que chegou aqui na nossa região, hein? Vocês gostam? Sim ou não? Depois vocês respondem para a professora. Bom, pessoal, então nessa semana iniciamos as atividades, tá? Primeira atividade do terceiro bimestre. Iniciamos nossos estudos, então, sobre a sociedade brasileira. A gente já vinha estudando as transformações que estavam ocorrendo no Brasil com as revoltas nativistas, essa forte pressão e exploração que Portugal tem com a colônia, o Brasil, né? A gente viu essas revoltas nativistas contra as medidas impostas pelo governo de Portugal. Então, estávamos estudando também, ao longo tanto do primeiro como do segundo bimestre, as transformações, então, do período moderno, sobretudo a partir das ideais do iluminismo, das revoluções inglesas, da revolução industrial e, principalmente, aí, desse contexto da Revolução Francesa, que suas ideias vão chegar, sim, a esses dois acontecimentos importantes que vamos estudar nessa semana, que é a conjuração mineira e a conjuração baiana. acontecimentos esses, né? Inconfidências, movimentos esses que têm em comum ser contestatórios do poder da coroa, da metrópole, que é Portugal, tá? E, por outro lado, querer ter liberdade política e econômica, tá? Nesse contexto, Portugal não estava bem das pernas, não. Portugal estava passando por uma crise, tá? Ele não era mais, não dominava mais o comércio ali no contexto do mercantilismo, já não tinha domínio sobre muita coisa. Ele só vivia de explorar e dominar, tirar as riquezas do Brasil e levar lá para Portugal para poder comercializar aí, tanto com a Europa, com outros reinos, como nações da Ásia. Então, ele só vivia da exploração das suas colônias, principalmente o Brasil. Então, desses modos de exploração, ele passa a cada vez mais ter medidas restritivas e contra os comerciantes do Brasil. E isso vai gerar um descontentamento, né? Vocês vão ver no texto que Minas Gerais vai ser um dos momentos, porque Minas tem um papel muito importante para a interiorização aí do Brasil, no sentido de que o ouro vai chamar muitas pessoas, vai vir muitos imigrantes, vai ter um fluxo migratório no Brasil de pessoas indo para Minas Gerais, nessa região de Ouro Preto, Vila Rica, tá? E aí você tem uma concentração de uma elite que passa a não querer mais, então, os mandos e desmandos de Portugal, sobretudo a partir com as reformas pomalinas, vai ter a derrama, que vai ser o confisco de bens de endividados lá em Minas Gerais, e isso vai gerar uma revolta, né? Você vai ter a organização de pessoas ali com os interesses em comuns, que é contestar Portugal. E, por fim, a Conjuração Mineira vai ter um aspecto diferente, que é essa separação. Tem um projeto de separar tanto do Brasil, colônia, como da coroa portuguesa. Então, Minas tinha esse projeto de separação com ideais, com o projeto de ser independente, né? E Conjuração Baiana, que vai ser, então, o movimento mais popular, e com características de movimento popular, porque é uma revolta do povo, com as medidas, então, também consequência da reforma pombalina, que transfere a capital da colônia, que era Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, na região ali que hoje é conhecida como o Sudeste. E aí, isso vai transformar toda a economia ali, a sociedade em Salvador. Vai começar a ocorrer uma grande miséria, as pessoas vão passar fome, e isso vai gerar revolta deles quererem, então, medidas ali do governo português. Como o governo português só está interessado em exploração, a gente vai ter essas revoltas, que vão terminar sendo reprimidas cruelmente aí pelos portugueses. No fim, aí, você vai ter a morte, então, de Tiradentes, que é essa figura aí na Conjuração Mineira, uma figura que ficou muito conhecida. Tem o feriado, né, de 21 de abril, então, tem um, todo ali, um símbolo, um mito em torno de Tiradentes. Por outro lado, a gente tem a Conjuração Mineira, que foi a elite ali que conspirou, que queria ir contra Portugal, não sofreu o mesmo tratamento cruel que vieram os negros libertos, tá? Muitos escravos, então, foram mortos e enforcados, tá? Então, a gente vai ter aí pontos em comum nessas revoltas, né, nessas chamadas de conjurações ou inconfidências, né? Porém, a gente tem aspectos particulares do surgimento aí tanto da Conjuração Mineira, que vai surgir num contexto ali das Minas Gerais, tá? Como a Conjuração Baiana surgindo num contexto aí do Nordeste e com o propósito aí de reivindicar porque as pessoas estavam passando fome e não tinha liberdade, enfim. Nesse todo esse contexto aí que a professora tá falando, a gente vai ter, então, os ideais, que vão ser os ideais já da Europa, que querendo ou não, pensem em um mundo que tá conectado também. As distâncias são diferentes, as pessoas são outras, mas tinha uma questão de uma comunicação, tá? Entre cartas que vão ser enviadas por navios, livros, circulavam-se ideias já nesse momento, era uma circulação não tão intensa como hoje, nem imagino, nem dimensão do que hoje a gente tem, tá? Era lógico, mas demoradas as ideias chegavam, por exemplo, pra gente poder falar que, ah, professora, será que a Revolução Francesa ou a Independência das Três Colônias no Norte do Continente Americano tem influência? Não tem diretamente, mas tem esses ideais, vão chegar sim, as pessoas vão ficar sabendo o que tá acontecendo também no mundo, e com isso poder se somar também, inspirar essas conjurações. Tá bom, pessoal? É isso, bons estudos, qualquer dúvida que tivesse, eu mando a mensagem pra professora e leiam com atenção as perguntas para responderem. Às vezes não é só o Ctrl-C, o Ctrl-V, o automático, não vai fazer você refletir, ler ali, reflete, entendeu? Não adianta ficar só no Ctrl-C, Ctrl-V, que isso daí é automático, tá? Isso daí a máquina faz, você tem que pensar, começar a pensar, tá? sobre tudo que a gente tá falando aqui, tudo que a gente tá conversando sobre esse contexto aí da sociedade brasileira no período colonial, a gente tem que começar a refletir sobre essas coisas que a gente tá estudando, tá bom? Então é isso, pessoal, se cuidem, um beijo, até mais!